Fala rapaziada, sei que é raro eu aparecer aqui no início dos vídeos do Gema Game, só que dessa vez eu tenho uma boa razão pra isso. O jogo que eu fiz sobre uma galinha saltitante, o Super Chicken Jumper, tá em promoção tanto na Steam quanto na Google Play. Na Google Play eu acho que você deve correr porque deve durar só mais uns 3 ou 4 dias a partir do lançamento desse vídeo. Na Steam você ainda tem até 7 de julho pra ir atrás dele e conseguir aí a sua cópia de Super Chicken Jumper. Agora bora pra outro jogo com uma outra galinha, meio diferente. Ai meu Deus, já começamos assim né? Já começamos com essas imagens na telinha. O que que temos aqui hoje? Hoje nós temos Egg K47 ou Egg K47, é pra ser tipo a K47. O irônico do negócio é que ela não está com uma K47 na mão. Na verdade aqui o dali é uma arma que não existe, parece algum tipo de nerf, tem até um tambor de revólver ali, sei lá que merda é essa. E uma outra coisa bizarra sobre esse jogo, vocês estão vendo o fundo lá ó, tem uma micro borda aqui, muito estranha. E se eu aperto o botão direito, eu pulo. E se eu aperto o ASD, eu ando. Ou seja, por alguma razão bizonha, o menu do jogo é só uma imagem que fica por cima do jogo. Outra coisa, eu fui tentar trocar a resolução do jogo e esses botões não aparentam mudar absolutamente nada. E mais bizarro ainda, meu mouse muda e vira aqueles mouse quando tu vai highlightar um texto. E aí se eu clico, começa a piscar pra eu escrever aqui do lado. E eu consigo, olha só, escrevi Q ali ó, tá minúsculo mas dá pra perceber ó. Pênis, 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 pênis. Cara, que merda é essa? É sério, que que é isso aqui? É sério, eu acho que isso daqui é um outro nível de cheat post em menu que eu nunca tinha visto antes, cara. Bom, vamos dar um start game aqui. Como já era imaginado por nós, realmente a gente já tava em game. Tô com zero, ó, por que que tá tudo ficando tão branco? Cara, que efeito é esse? Eu tô começando a ficar cego. Quando tu olha pra cima e pra baixo, o modelo da galinha só vai junto mesmo. Isso aqui é só o modelo de uma galinha com uma animação e encaixado uma arma na asa dela, cara. A asa não tá nem segurando a arma de verdade, cara. Colete ovos pra usar na sua arma. Dá pra ver as cartelas de ovos aqui, bem cagados esses ovos, inclusive. Devem ter recém saído do cu... Nossa, esse som nem vai incomodar, né? O som dela andando nem vai nos deixar loucos. O que que caralhos foi isso? Eu achei que eu ia correr no shift. Tá, tu corre no ctrl e no shift tu faz isso, seja lá o que isso for. Tá, dá pra usar isso como dash, ó. Se tu pula e aperta. Cara, o que que é isso aqui? Bananas. Meu Deus, o ícone aparecendo gigante. Ah, tá, isso aqui é realmente pra ser um boost. Usável. O jogo bugou. Aí, não. Não. Aê, pronto. Eu tenho algum inimigo nesse jogo ou será que eu só ando por aí? Tá ali, ó, meu inimigo. Defenda sua bunda de galinha contra os fazendeiros agressivos. Essa deve ter sido uma das coisas mais sem querer que eu já fiz. E mais tristes ao mesmo tempo. Colete 25 ovos de ouro. Vamos pegar os ovos de ouro aqui. Pelo menos o render das coisas é bonito, olha só. Tá, começou agora de verdade. Antes era apenas um tutorial. Ai, meu Deus! Os fazendeiros agressivos! Porra, isso aqui é muito brocha. Cara, a arma faz um tiro igual como se fosse uma nerfzinha. Olha isso, olha que bro... Que porra foi essa, cara? Mano! Mano, o cara se matou! Mano! Os cara morrem de encostar em mim ou sei lá e aí um foi lançado longe pra cá. Não posso pisar em ninguém. É por isso que o corpo dele some do chão. Que é realmente pra eu não pisar neles. Sob hipótese alguma. Não! Velho. Sério, eu realmente tô começando a crer que esse jogo aqui pode ser meio impossível. Sai de perto de mim. Ai, meu Deus, cara. Quando essa mulher vem voando contra ti, cara. Nunca quis tanto distância de mulheres. Esse deve ser um dos jogos menos interessantes que a gente já jogou aqui, cara. Deve ter gente achando que fui eu que fiz também, pra variar. Esse som também tá começando a trabalhar a minha mente. Pra vocês, tá... O que que é isso aqui? Será que eu posso pisar nisso ou será que é a lava e vai me matar? Por alguma razão, esse negócio com textura de lava é um pula-pula. De onde tu surgiu? Onde é que eu tô indo, sabe? O que que eu tô fazendo? Qual é a... Qual é o meu real objetivo nesse mundo? Onde é que eu tô, porra? Eu, quando mulher, diz que vai chegar na minha casa. Nossa, eu já fico assim, ó. Sério, que ideia foda, velho, de jogo. Imagina o russo que tá roubando todos os meus dados pessoais agora. O que que ele devia tá pensando quando ele criou isso? Pô, pensa só. Um jogo que tá uma galinha... Uma arma que atira ovos. As armas de ninguém fazem som de arma? É tudo broxa? A arma dos caras faz um som de... Sei lá, parece a minha cadeira indo pra trás. Pera, já tô com 27 ovos. Deixa eu sair desse lugar maldito, caralho. Aqui. Ah, não. Cara, isso aqui deve ser feito em algum Game Guru type engine, assim. Se bem que a Unity só sabe fazer o basicão, fica parecido com isso daqui também. Vamos lá, pegar o ovo aqui. Ó, que irado esse efeito. Meu Deus, a textura das caveiras. Acho que nem tem textura, cara. É só o modelo mesmo. E esse braço? A galera tava tudo presa ali no mesmo lugar. Que isso, porra? Ai, meu Deus. Quando essa mulher voa pra cima... Que dizer, nunca... Nunca me sinto bem. Alô? Tu viu isso, mulher? Esse esqueleto é inimigo? Puta, que pariu pra caralho! Não! Que isso? O esqueleto tomou porrada. Que que é isso? Mano, o esqueleto sangra. O esqueleto tá sangrando no chão. Por que que meus tiros não tão pegando na mulher? E por que que o esqueleto tá tomando todos os meus tiros? Meus tiros tão pegando no esqueleto? Olha, ele tá... Mano, eu tô atirando no caipira e o esqueleto tá sangrando. Tava demorando pro jogo mostrar a verdadeira face, né, cara? Tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, não. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Por alguma razão, eu tinha uma colisão ali, eu não consegui pegar. Ai, meu Deus, caralho. Ai, tem uma aranha aqui. Que? Eu tava tentando atirar na aranha e ignorando isso daqui, ó. Isso aqui na minha direita. Ai! Jogo de terror mesmo, por isso que a gente tá no cemitério. Esse cenário tá todo se decompondo, gente. Gente, o cenário tá se decompondo. Preciso encontrar a porta só agora. Que som é esse? Não sei, mas eu olhei e a... Ai, meu Deus, não! Não! Deu certo? Cara, um dos zumbis tava dentro do barril na frente da porta e me jogou de quatro no bagulho. Cara, que início de fase é esse, cara? Não para de vir, cara, mano! Que isso? Eu nem andei ainda, já tô com nada de vida. Vou morrer. Tô sendo obrigado pelo jogo a aceitar a minha morte. E mesmo assim não estou... Tá bom, eu aceito, eu aceito a minha morte, eu aceito. Olha o que que eu faço, olha o que... Amanha é... Metade do tempo tu passa no topo de... De casas. Ou em qualquer lugar que os caras tenham dificuldade de te encontrar. Será que esse jogo vai sair pra PS5? Tô achando que esses canyons aqui, essas pedreiras, vai ficar lindona no... Rodando no PS5. Porra, que salto irado que eu dei. Eu acho que é uma questão de tempo pra algum desses jogos da Steam tá realmente minerando alguma coisa nos nossos PCs. Ué, mas tinha um jogo que vinha com minerador de Bitcoin, mas ele foi banido. Porra, que sacanagem. Errado, banir jogos, né? Ai meu Deus, ai meu Deus. Por que que eu tomo as balas no segundo andar das residências? Porra! Vou perder meus ovos? Eu vou perder meus ovos, né? Eu perdi meus ovos. Red Dead? Porra, Red Dead pra car... Ai meu Deus. Lá vou eu, gente. Ai, me fui, gente. Ô jogo, por favor, me dá uma perinha, cara. Os caras tão conseguindo me acertar aqui. Olha lá, uma pera. Nossa, ainda caí de boca nela. Tá, agora o negócio é jogar o melhor Egg K47 da minha vida. Não consigo pular, não sei pular nesse jogo. Não sei pular mesmo, vocês viram ali. Ai meu Deus. Ou eu vou de mais ou eu vou de menos. Tá lá, consegui. Só mais cinco ovos. Eu acho que é fazível, eu acho que é fazível. Fora que depois que tu acerta um cara, parece que o jogo caga a colisão com os outros. Não. Não! Meu Deus. Tô preso. Ai. Ai, peguei 25 ovos. Cadê a pera? Peguei a pera, cadê a porta? Tá lá a porta. Yes! Bem-vindo ao Hall Sagrado dos Vencedores Galinhas. Das galinhas vencedoras. Congratulações, você ganhou o jogo. Você não é uma galinha. Espera, você é assim. Esquece. Agora volte para a sua vida real. Sério, saia daqui. Ok, fique e voe por aí, escutando música se você quiser. O fim? Ou será que é aquilo lá, hein? É sério que o jogo já acabou? Em relação ao Celine's Nightmare, isso daqui é o que eu esperava. que fosse Celine's Nightmare, cara. É, que que é isso ali? Bora, né? Não queria voltar à realidade. Mas uma hora todos temos, né? O jogo só fecha. Sakura, Sakura, nasce conani, cura, kunari, mostra. Aperta, lasca aí, por onde se passa, tasque, só se... Sakura, Sakura, nasce conani, cura, kunari, mostra. Aperta, lasca aí, por onde se passa, tasque, só se...